Olá pessoal, se você está vendo esse vídeo, você está com muita, muita sorte mesmo, sabe por quê? Porque hoje você vai conhecer uma pedra que tem uma energia espiritual muito, muito, muito elevada mesmo. As pessoas conhecem o Lápis Lazuli, se você lê, se você pesquisar muita literatura, muitos sites, muitas coisas, você vai ouvir falar que o Lápis Lazuli é uma pedra super forte de despertar espiritual. Mas existe uma coisa mais forte ainda, que é uma pedra que é da família do Lápis Lazuli, mas ele tem uma energia muito mais intensa, é a Lazulita, é uma pedra muito mais difícil de encontrar do que o Lápis Lazuli, acho que é por isso que não se falam tanto, quando a pedra é mais comum e bonita, tem muita coisa, fica muito comercial, mas aquelas que tem menos, geralmente que tem energia mais profunda, mais forte, acabam ficando de canto, o pessoal não comenta muito. Por isso que eu estou dizendo, é uma oportunidade grande de se conhecer uma pedra que tem uma energia muito forte. A Lazulita é conhecida como a gema celeste, a pedra celeste de iluminação, sem forçar a barra, ela é isso mesmo. O que acontece? Esse tom azul que ela tem, essa vibração que ela tem, é bem mais forte que o Lápis Lazuli. O Lápis Lazuli chega a ser bastante bonito para as joias, mas esse azul aqui é extremamente intenso, isso daqui é a pedra todinha, se você cortar a pedra, bater, você vê que ela é todinha azul, ela tem muito dessa energia. O que dá energia mesmo é esse tom, porque para fazer esse azul é utilizado vibrações, energias e frequências que ficam impregnadas aqui na pedra e que se soltam, que emanam conforme a gente vai segurando a pedra, vai trabalhando com ela. O que essa pedra faz aqui? Para mim, é como se fosse uma ayahuasca em forma de pedra, porque é o seguinte, o trabalho dela é abrir a percepção, abrir os canais que a gente tem, os chamados vitres, que são os canais que a gente consegue captar energias mais sutis, mais espirituais, e aí começar a entender as coisas. Para quem conhece as escolas de iniciação, sabe que é o seguinte, como é que funciona a evolução humana? Existe um quadrado, depois tem um triângulo em cima. Esse quadrado você vai primeiro despertar a energia vital, depois a energia física se materializando, depois as emoções, depois o mental, mas o mental racional. Acima disso, aqui você está como um ser humano básico. Quando você chega no final do mental, por exemplo, vamos falar antes do mental. Muitas pessoas ainda estão presas na parte do emocional, gostam daqueles dramas da novela, gostam de brincas, gostam de, sabe, gostam de essas coisas assim, das emoções e tudo, sabe? Aí quando a pessoa já cansou um pouco disso, ela vai lá para o mental, ela vai lá até o final, estuda, quer saber de tudo, conhece tudo, faz, tudo é argumento e tal. Só que aí quando a pessoa chega e esgota esse mental, ela fala, quer ver que eu não entendi nada, não sabe de onde ela veio, para onde ela vai, como eu falei em outro vídeo, não sabe como é que é o tempo, sei que existia tudo o tempo, aí você vê que o mental é muito fraco. E o que acontece depois disso? Por um esforço nosso, pessoal, porque até os outros você vai caminhando sozinho, mas por um esforço consciente, é nossa missão despertar uma coisa chamada mental abstrato. Esse é até um segredo mais oculto. O mental abstrato, ele está aqui na frente da cabeça. Você tem lá o cérebro reptiliano, que é o cérebro que cuida das emoções, dos impulsos, né? Você tem outro cérebro que cuida da parte mental, racional, o que é, o que não é. E depois você tem aqui, o frontal, onde está o mental abstrato. Por exemplo assim, se você pegar para ler A Voz do Silêncio de Elema Belavatsky, você não vai entender nada se você tentar raciocinar. Pode ser ler, ler, dar sono, e parece que não entende. Se você pegar a Taba das Esmeraldas, parece que entendeu, mas o conhecimento é muito mais profundo. Se tentar estudar Kabbalah ou Kabbalah, você vai olhar, vai ver aquilo, não tem muita lógica. Você vai pegar aquilo com o mental normal, você vai pegar só uma parte do conhecimento, só uma parte ali racional. Quando você desperta o mental abstrato, você lê sem a intenção, aquilo vai te fazer um sentido. Mas não dá para explicar. Só quem está com o mental abstrato consegue saber. O mental abstrato é mais ou menos assim. Você tem que ir no estacionamento. Você pode pensar assim, geralmente as pessoas vão para cá, eu vou tentar fazer uma curva para cá, tentar fazer um caminho diferente, ou então eu vou direto no tal andar. O mental abstrato é simplesmente assim, a vaga está para lá. Ele pega e vai e está ali. Acho que muita gente já teve um despertar do mental abstrato. As hierarquias, os nossos guardiões, eles geralmente fazem com que a gente desperte esse mental algumas vezes para a gente perceber que tem alguma coisa além do racional. E essa pedra maravilhosa faz isso. Ela vem aqui, ela gosta, a energia dela é realmente de fazer com que a gente enxergue coisas ocultas, sabe? Você começa a perceber coisa que você está olhando uma coisa de um jeito, você trabalhando com essa energia dessa pedra, você começa a ver as coisas de um jeito diferente, mais profundamente. Ela trabalha desse modo. O que mais que ela tem? Ela tem uma vibração muito elevada e ela é muito boa para proteger a nossa aura. Então quando você está comportando essa pedra aqui, está com ela perto de você, você está com essa vibração mais forte aqui, o azul geralmente repele coisas ruins, né? Essa energia aqui é bem, bem forte para repelir. Principalmente ataque psíquico também, pensamentos negativos. Você está com ela, é difícil pensar coisa ruim, viu? Você percebe facilmente. E é difícil alguém te incomodar também, porque a energia dela é muito mais forte que a energia da outra pessoa. Ela puxa mesmo, mesmo. Tanto é que é pouco falada, né? Tudo que tem uma energia muito oculta, muito bacana, o pessoal não fala muito. É para chegar para poucas pessoas mesmo, quem está realmente querendo. E como é que usa essa pedra aqui? Esse é o segredo. O que acontece? Ela vai fazer... Quando eu falei da ayahuasca, o pessoal que usa, assim, não recomendo se você não está preparado aí, mas é uma coisa que eu nem conheço tanto. Eu já experimentei, mas não posso indicar ou não indicar. Mas o que o pessoal faz que quer despertar mais forte, quer evoluir mais rápido? Eles tomam microdoses durante um tempo. O que vai acontecendo? Vai despertando, sua mente vai começando a ativar. Porque a ayahuasca vai ativar partes da mente que não estão sendo ativadas. Você vai tomando um pouquinho, e é o DMT que tem nela, né? Vai tomando um pouquinho, tomando um pouquinho. Aí depois de um ano, dois anos, a pessoa começa a ter... Aí sim, começa a ter um contato com outras dimensões, começa a despertar essa intuição de um modo muito mais forte. Mas um jeito mais sutil, mais tranquilo de fazer isso, é usando a energia dessa pedra. E é simples. Como é que você faz? Se meditar com ela é mais rápido, ou se você colocar debaixo do travesseiro e deixar para que no dia a dia essa vibração vá pegando a sua mente, vá ativando, vá acendendo, claro, bem tranquilamente. Aí você começa a perceber. O que acontece também, é que depende do dia que você dormir, do momento, você vai acabar tendo sonhos mais reveladores. Ele vai começar a lembrar mais dos sonhos. Ao mesmo que você não lembre, você vai sentir que acordou melhor, porque você vai ter um sonho mais profundo, e vai tentar resolver algumas coisas lá, vai voltar melhor. Gente, é isso. É uma pedra de evolução, autoconhecimento, faz você enxergar coisas nos outros, que os outros estão escondendo de você, faz você enxergar principalmente coisas em você mesmo, que é mais importante ainda. E o teu trabalho com ela é super fácil. Uma editação, ou debaixo do travesseiro. Só pegar ela aqui, não vai funcionar muito, a não ser que você tenha que ficar um tempo. Desligar a mente, parar de pensar, focar aqui. E uma coisa muito importante para despertar o mental superior, que é uma chave. É você saber que você já sabe. Você pensar que vai pensar, já não faz mais. Lembra do mestre Yoda lá? Faça ou não faça, no tentativo não há. É isso. Porque ele está falando o quê? Mental abstrato, mental superior. Pensou, porque você está pensando que vai pensar, está pensando que vai pensar. Ou seja, você já sabe, é o mental abstrato. Então, o símbolo. Legenda Adriana Zanotto